Marcos, né? Marcos e Maria das Graças. Marcos e Maria da Conceição, qual o nome do senhor? Augusto. São padrinhos, né? São padrinhos. Marcos e Maria da Conceição, qual o nome do senhor? O senhor Otávio e a Valquíria, vocês são de que comunidade? São Benedito. São Benedito, né? Tá bom, tá certo. Você também é padrinho ou vai casar? Padrinho, né? Começa o nome? Jailto. Hein? Jailto, hein? Jailto, hein? Jailto. Cipriano, não é isso? Seu Cipriano, quantos anos o senhor tem, seu Cipriano? Quantos anos o senhor tem? 82. Hein? 82. 82 anos, muito bem. Qual é a comunidade de Santa Maria Gorete? É até aqui mesmo? Não, de Central Carapina. De Central Carapina. Comunidade de Vespo e Santa, é. É Cipriano e Maria Júlia, né? Maria Rosa. Maria Rosa. Padrinho. Padrinho. Padrinho, nome do senhor? Getúlio. Getúlio e? Maria. Maria da Penha, né? Tá. Jesus Ramos de Oliveira, né? E Maria das Graças Ramos, né? Qual a comunidade de vocês? De Vespo e Santa, é Central Carapina. Central Carapina, aqui na Serra, né? Vocês são os padrinhos. É isso? Qual é o seu nome? Juliana. Juliana e Giovanna. Giovanna e Juliana, muito bem. Vocês vão casar, né? Luiz Miguel, não é isso? E Marrúcio, né? Vocês são de qual comunidade? Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Onde fica? Diamantina. Diamantina, né? Diamantina. Tá bom, tá. Obrigado, hein? Vocês são padrinhos. Os padrinhos, né? Como é o seu nome? Antônio. Antônio e? Josélia. Josélia, é como? Josélia. Josélia, né? Arnaldo. Arnaldo. Arnaldo, trocaram errado. Ah, tá. Ah, tá. É Arnaldo e Ivonete. Ivonete, né? Vocês são de qual comunidade? Saúde. 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 Saúde fica onde? Boa Vista. Ah, Boa Vista ali, Boa Vista, né? Tá certo, então. Aqui vocês são os padrinhos. Qual o seu nome? Edmilson. Hein? Edmilson. Edmilson e? Da Alba. Da Alba, né? Tá bom, é tudo bem. O senhor? Florencio, né? Florencio. Florencio, né? Florencio e Laurita, né? Isso, Laurita, né? Vocês são de que comunidade? Vaz de Fátima. Vaz de Fátima. Vaz de Fátima? Da Pastoral. Ah, tá. Aqui você? Denilson. É... Denilson, né? Denilson, Matheus de Abreu, é isso? Isso. Denilson e Isabel, né? Denilson e Isabel Cristina da Silva, né? Tá bom. Qual a comunidade de vocês? Santa Terezinha. Santa Terezinha, né? Isso. Tá certo. Então, tá. Santa Terezinha é... Hélio Ferraz. Hélio Ferraz, né? Tá bonita aqui, ó. Com buquinha. Bonita aí, tá? Tá bem. Parabéns, hein? Nosso nome do senhor? Itamar. Itamar e... Leontina. Leontina. Leontina, né? Tá bom, então, tá? E aí, meu amigo. Tudo bem? Certido? Tudo bem. E aí, tá certo. E aí, tá certo. E aí, tá certo. E aí, tá certo. Tá certo. E aí, tá certo. E aí, tá certo. Fecha. Bom dia pra vocês, todos os lados do rádio, todos os lados do rádio. Vocês são daqui da comunidade aqui mesmo, né? Santa Maria Gorete, né? Santa Maria Gorete, muito bem. Estão preparados aí pra cantar bonito, né? A Chigorete é ruim mesmo. A Chigorete é ruim mesmo, né? A Chigorete é ruim mesmo, né? A Chigorete é ruim mesmo, né? Amém. 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 Demorou para ir um pouco de dia. Amém. 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 Amém.